Boas noites, criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos aqui usando coordenadas de Águas de Lindóia, estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Dia 8 de agosto de 2021, às 4 horas da manhã. Utilizando o céu de nível 4 na escala de Borto, a escala de poluição luminosa. O objeto que nós vamos estudar hoje é um aglomerado globular na região da Lebre, o Messier 79. Ah, no vídeo passado eu esqueci de comentar uma coisa importante e muito legal. No vídeo passado, quando nós comentamos sobre o Messier 78, o Gasparzinho, nós estávamos fazendo o nosso objeto de número 110 Dessa playlist de objetos para telescópio pequeno. Ou seja, é a mesma quantidade de objetos do catálogo de Messier. Vocês sabem, né? O catálogo de Messier vai até o objeto 110. E aqui na nossa seleção, nós já estamos hoje fazendo o objeto de número 111, tá bom? Então veja só que, muito embora não seja possível observarmos todos os objetos do catálogo de Messier com o nosso telescópio pequeno, porque muitos desses objetos são galáxias, né? Objetos muito tênis. Apesar disso, nós somos capazes de observar uma quantidade de objetos maior do que aquela que está no catálogo de Messier, tá bom? Muito bem, tendo dito isso, vamos voltar aqui para o nosso objeto Messier 79. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a constelação da Lebre, né? Que está aqui, ó, muito próxima da constelação de Órion. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Ou seja, a constelação da Lebre faz fronteira com a constelação de Órion. A constelação de Órion a gente já sabe identificar, né? Na verdade, a constelação de Órion é uma das primeiras que a gente aprende a identificar, né? Porque é muito fácil identificá-la. Não só por causa da presença das Três Marias e da Nebulosa de Órion, que é visível a Órion, mas também porque está próxima aqui das Íades e também das Pleias, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui para encontrar a constelação da Lebre é encontrar as Três Marias, né? E a Nebulosa de Órion. Se a gente fizer uma reta aqui, definida, por exemplo, por Aunilã e Órionis, a gente vai chegar lá na constelação da Lebre, certo? E usando essa reta como referência, a gente vai chegar logo em Alpha da Lebre aqui, né? E logo também veremos Beta Lebre. Lembrando que Iota Orionis, com sua magnitude visual de 2,75, é visível em céus de baixa poluição luminosa, visível a olho nu, tá bom? Muito bem. Então, vamos dar um zoom aqui na constelação da Lebre. Vamos lembrar aqui, ó. Estamos vendo Alpha Lebre e Beta Lebre. Mais ou menos nessa reta aqui, a gente vai encontrar o nosso MCA-79, beleza? Então, um pouco mais do que o dobro aqui, dessa distância aqui, desse tamanho desse segmento de reta, definido por Alpha Lebre e Beta Lebre, o dobro seria aqui, mais ou menos. Então, um pouquinho mais do que o dobro, vamos encontrar o MCA-79. Então, é por aqui, por esse caminho que a gente vai encontrar o MCA-79. Veja que próximo aqui de Beta Lebre, temos uma estrelinha que não vai ser visível a olho nu, ou dificilmente será visível a olho nu, né? Talvez num céu muito escuro, talvez no deserto do Atacama, né? Vamos dizer. Mas, quando nós estivermos observando isso daqui com o nosso telescópio, nós veremos essa estrela facilmente no ocular do nosso telescópio. Então, veja que se nós seguirmos essa reta definida por Beta Lebre e essa estrela aqui, que é HR-1823, a gente vai chegar fatalmente no MCA-79, tá bom? Então, acho que esse é um bom planejamento, beleza? Vamos apontar nossa buscadora de ponto vermelho aqui para Beta Lebre e, olhando pela nossa ocular, nós vamos ver essa estrela aqui, ó, o HR-1823. Vamos seguir essa reta para cá para ver se a gente encontra o nosso MCA-79. Estamos usando aqui uma lente eretora, né? Vamos dizer. Nossa imagem está corrigida. E logo encontramos o nosso MCA-79, o aglomerado globular da Lebre. Próximo, esse aglomerado globular tem essa estrela aqui, um destaque, tá bom? Vamos inverter agora a nossa imagem, simulando o que veríamos normalmente em um telescópio newtoniano, com uma lente ocular comum, né? Então, a imagem está rotacionada a 180 graus ali no nosso campo de visão. Vamos apontar nossa buscadora de ponto vermelho para cá, Beta Lebre. Olhando pelo nosso ocular, vamos ver isso. Vemos logo essa HR-1823. Vamos seguir essa reta aqui, sem problema algum, para encontrar nosso aglomerado globular nesse E-79. Olha ele aqui, tá bom? A primeira vez que eu tentei observar esse objeto com meu telescópio pequeno foi em Brotas, no camping do escorregador. E isso foi em fevereiro de 2019. Aí o céu estava com nuvens, né? Mas de repente abriu-se uma janelinha ali, eu falei, ah, vou montar o telescópio aqui, né? Quando eu terminei de montar o telescópio, eis que estava tudo completamente nublado, e eu não consegui ver nada com meu telescópio naquela noite. Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Um abraço para vocês. Continuem navegando. Céus limpos a todos.